olá olá pessoal tudo bem com vocês bom dia boa tarde boa noite adriano marinho do canal natureza ao meu redor com nossa amiga de lei estamos aqui no bananal pessoal vamos ver se a gente acha que uns dois três cachos de banana para a gente botar para os menininhos comer né então tá bacana aí queria pedir que você que ainda não é inscrito no canal se inscrever se hoje é um vídeo rápido mostrando um pouco da beleza do bananal também um pouco perigoso é sempre aqui na nossa região tem muita cobra gente tem muita cascavel tem a malha de cascavel também que é perigosíssimo entre outras cobras coral e tudo mais então a gente tem que tomar um certo cuidado mas com a benção de deus vai dar tudo certo vai mostrar um pouquinho do nosso bananal aqui pra vocês e falar alguma coisa aí mandar um alô para a família para a galera é isso aí um abraço aí para todo mundo e para rapaziada que vamos acompanhar esse canal aí que é um canal bom uma inspiração boa para os amantes da natureza a galera tá pedindo aí que os familiares do diglei você que tá vendo esse vídeo aí ó se inscreva dá uma força aí o diglei tá ficando mais famoso que eu todo vídeo ele tá aparecendo tá igual o iodo ele bom galera vamos dar uma olhada então aí vamos curtir aqui esse passeio pelo bananal vamos lá pessoal tem um cacho aqui acho que esse aqui acho que esse aqui tá bom aí pessoal vamos vamos tirar isso aqui tem que fazer uma trabalha aqui bota que essa menina pra cá só como é que tira bananjo sabe como é ou não sabe que tem que cortar o pé todinho eu não tem que cortar ou tem que segurar lá para não deixar o cacho cair alcança o cacho que a gente puxa corta em cima e depois só corta alcança o cacho aí para puxar daqui que eu sou mais rápido que eu não sou outro não tu é alto também né e depois tu firma lá que eu vou mas vai ter rapaz tinha que ter trazido o tripé galera que eu não botava ali filmando eu não botava ali filmando né e mas faz o seguinte galera não vai dar de mostrar a gente cortando não que não tem como não tem como filmar e derrubar tudo a gente vai tentar tirar aqui eu queria mostrar tirando porque aqui ó tem que cortar a banana galera a gente corta aqui ó no caule a gente corta aqui tem como tirar o palmito para fazer palmito da banana é muito bom né não sei se o fernando lá sabe fazer mas olha só que cacho lindo galera vamos ver como é que vamos fazer aqui pra gente tirar esse cacho de banana sem que ele caia e se machuca muito vou dar um pausa então a gente vai derrubar aqui porque não vai não vai dar certo com esse celular na mão galera vamos cortar aqui a gente volta agora olha aí pessoal dá uma olhada pensa num caixa de banana bonito rapaz muito top vídeo aí galera a gente tem que cortar ele aqui no caule vou tentar cortar mais baixo né porque porque se deixar ele não dá mais banana então tem que cortar aqui ó pra ele nascer um novo um novo pezinho um novo bruto né galera mas vamos caçar mais vamos continuar tem muita opção ainda a gente quer pegar pelo menos uns três cachos para levar vamos lá bom pessoal vamos aqui vamos que vamos vamos andando vamos observando caçando aí a oportunidade vai ter que rodear que ele tá muito fechado oportunidade de encontrar mais 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 outro cacho por aqui né é muito bom galera um lugar desse muito bom mesmo a gente consegue encontrar algum cacho mais mais perto de tamaduro a gente tem que escolher bem por onde passa galera que evitar tá passando muito fechado porque é mas é um bananal pé grandinho galera que tem diversas espécies você que tá com as mãos e tá pequenininha né acho que compensa ver essa dali galera olhar de perto aqui acho que dá para tirar ela é bom pessoal a gente vai tentar tirar aqui vou dar um talho aqui no no pé ele vai tentar descer aos poucos vou tentar fazer filmando porque cortar aqui ó e ela vai deitar de ver a parte olha aqui pessoal vamos ver se o sacão chegou em terror né tá descendo já o corte tinha que ser do outro lado né e da outra é a luta galera é a luta para tentar a posição é muito ruim agora desce descendo devagarzinho isso para evitar dela cair e bater por isso que eu estou só de greia porque o greia é forte isso aqui galera segura aqui para fazer o corte consegue botar uma mão aqui segurar aqui não vou ter que cortar lá ae tomara que não caramba que legal ae pessoal trabalha em equipe aqui de greia é forte mesmo você fosse segurar esse caixa de banana tá enrolado então tá aqui é um caixinho bonito não é muito bom ficou bem cortado já já isso tá bem cortado aqui para não ter perigo pessoal beleza olha o tempo tá bonito galera caixa bem bonito vai tirar o menos mais um então eu vi um bem ali só que é pequeno mas ela tá rolicinha assim vai ver porque a banana é miudinha vai ver vamos dar uma olhada guia aí porque sabe para onde é eu já deixei no meio da estrada eu já deixei no meio da estrada aqui pessoal o vento derrubou que triste força do vento derrubou isso aqui não tem nem como aproveitar nesse aqui não não né não isso aqui tem muito aqui né isso aqui né isso o caixa dele é lá do lado de dentro deixa eu ver qual que é ele aqui tem até algumas já madurando ali deixa eu ver aqui como é que nós vamos fazer para achar o lugar certo de cortar ah tá vou cortar por aqui vai bater aí né é bem aqui também vai dar tem que dar um tie bem dado aqui dá bem que eu pensei que era esse grossão aí mas é esse fino a gente vai cortar aqui pessoal e aí tá bom acho que esses três caixinhos já dá vixi atravessou já já foi foi baixando aí ó vê que já dá para tirar já né pronto só agarrar aí ó agarra no bicho aí vai olha a pose para foto é é isso aí pronto tá aí galera então a gente vai carregar carregar essa galerinha forte abraço aí para acompanhar esse canal aí que tá tendo sempre novidade para nós aí os amantes da natureza beleza é isso aí então forte abraço fui vai 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 aí vai aí Obrigado.